Então galerinha, não conseguimos adquirir as linguistas aqui, não tem, mas eu tenho a dita que mais lá pra frente tem, mas não achamos. Opa! Onde está o caminho? O caminho chegou embora, não é, mas eu não fiquei pesando o ponto alto, também é, mas eu não sei se não, mas eu não sei se não, mas eu não sei se não. Que me deu como um bom bom, no Paraná, 3 de junho de 2022, 12 graus da temperatura ambiente, agora são 9 e 7 da manhã, E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Música 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 Vem na manha do carinho Tô subindo a porta aí pela frente agora Lá, se desfimem aí, ajuda a subir aí Então, nós estamos fazendo várias c19s E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui eu já não sou muito conhecedor das localidades A minha frase é o Eruval Aqui eu não tenho muita ideia do que seja Se você estiver vendo o vídeo e quiser colaborar Pode colocar pra nós aí E o Eruval Vou no carro aí, olha o que é legal Não é muito fácil andar de moto hoje, hein? Dois graus está marcando agora A restação térmica deve ser menor Mas é pequinha, a cidade tem um sul a 20 km A gente vai acessar a Mercedes 392 Que vai escrito Santa Maria A gente vai acessar Cruz Alta A gente vai pegar o subido em Juiz Que a gente precisa abastecer Lá em Juiz tem um posto onde a gente pode abastecer Não é que a gente não posta uns outros Mas lá a gente tem cadastro na nossa A gente não gasta dinheiro de viagem, né? O movimento também é o cadastro da empresa Depois a gente vai subindo Proilita Vai pegar São Miguel do Oeste ali Catarina Proilita Depois Cascavel E depois Campo do Mourão Logo ali Os carregadores hoje estão Estão querendo funcionar nos carregadores de celular hoje Engraçado que o carregador de celular entendia, né? Entendia que ele funciona super bem Entendia que ele não funciona Não sei se tem alguma teoria científica aí Se alguém souber a teoria científica dos carregadores de celular Talvez funcionem bem às vezes não Pode dar uma ajudinha pra nós aí Tomar a gente aí Eu não sei se tem alguma coisa da conspiração, é, mas as conspirações existem, né, por isso que elas eram teorias, mas a teoria é uma argumentação de algo que pode vir a ser, ou muitas vezes é, tem que modo fácil, mas enfim, como eu ia ver no vídeo anterior, eu vou ver essa questão dessa câmera aí, ela é uma câmera muito cara, vamos fazer uns testes com ela, como é que ela funciona bem, né, eu não tenho aí o cordão, eu não tenho perregar de bem aqui, eu não tenho certeza, mas aqui eu não tenho certeza, mas aqui eu não tenho certeza, mas talvez seja posto branco, viu pessoal, localidade posto branco, se estiver assistindo aí, souber se é posto branco ou não, por favor aí, comenta aí pra nós, ajuda a gente aí, a saber os lugares aí, e deixa aquele likezinho maroto, né, se inscreve aí, 99,78% das pessoas aqui, acompanham os vídeos do canal, não são inscritos no canal, então, galerinha, se inscreve aí, inscreve aí, se você não chamou atenção, se você não gosta de se inscreve aí, inscreve aí, inscreve aí, inscreve aí, inscreve aí, inscreve aí, Se inscreva no canal.